Tem gol do Corinthians aí? Ah, opa. Oxi. Menino. Narrado não tem também. O que que tem aí então, Cascão? Vamos lá. O que que tem aí? Não, eu já, eu já, eu não quero mais falar com eles. Não quero mais falar com a gente. Vambora. Não quero mais, já cansei de falar. Vambora então. Não, não, já cansei, não quero. Porque eles estão secando. Não estão secando não, olha. Não estamos secando. Não estão secando não. Sequer vocês falaram que o Corinthians tem uma possibilidade. 10% eu falei. Não, tem. Eu falei 10%, 90% do Flamengo, 10%. Eu falei do Corinthians, mas pelo menos teria 1%. 10% eu dei. Nem 10%. Não é 100%. Vamos botar. Quanto você acha? É 1%? Eu dei 10%. É 10%. É 10%. É 10%. Eu acho que tem. Vai exagerar 10%. 25%. Quanto? 25%. Pra mim é 90% a 10%. Quanto tem, Cascão? Os caras vêm gripados, aí tem uns 30%. Então vamos lá. Coloco o time do Corinthians sendo escalado por... Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto... Duqueiroz. E Duqueiroz. Não, não. Agora não precisa não. Aí Roger Guedes e Yuri. Pode tirar. Você falou que não tinha. Roger Guedes e Yuri. Aí Roger Guedes e Yuri. Não, mas vai jogar só o Corinthians? O Flamengo não vai jogar? Ele não tem do Flamengo. Eu colocaria 3 homens no meio campo. Vai ser o Maicon. Eu colocaria. O que você pensa disso? 20 segundos. Eu colocaria reforçar o meio campo, que foi onde o Flamengo, mesmo jogando aqui, criou mais, tomou conta do meio campo e o Corinthians teve dificuldade. Eu colocaria mais conta. Uma pergunta, você tem que responder sim ou não? Não. Eu ia perguntar se você já fez amor de luz acesa. Já. Que isso, meu amigo? Que isso? Adriana, me ajuda, Adriana. Tchau, Adriana. Não acabou ainda? Acabou? Não acabou? Pera aí, vocês vão estourar meu ouvido aqui. Adriana. Quem está escutando? O que é isso, gente? É o grito. É minha mãe. Minha mãe está falando? Mas bota ela aí para ela falar. Pode botar minha mãe para falar. Minha mãe ligou agora no programa. Lá na posse. Não. Véio é você, maravilhoso. Não sou eu, não. Mãe, não pode falar palavrão. Pode xingar, mãe. Quem que é o véio? Quem é o véio? Minha mãe está brava com vocês três. Comigo? Minha mãe... Deixa eu falar agora para vocês. Se ganhar quinta-feira... Cascão, fala para o Claudinho. Se o Corinthians ganhar, pode buscar minha mãe quinta-feira lá na posse. E vai trazer minha mãe aqui no programa. É eu e a minha mãe que vamos fazer o programa. Vai ficar lá. Mais ninguém. Eu e a minha mãe. Não vem, não vem. Não, tudo bem, maravilha. Minha mãe vem. Não vem. Não vem. Minha mãe... 20 segundos. Deixa o hino do Corinthians. Deixa a torcida. Não desmarco. Dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. De tradições e glórias que... Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Tchau. 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 Obrigado.